Maria de Fátima Alcântara da Silva, 57 anos, crime, tráfico de drogas. Ilda Nascimento, a vovó do tráfico, 78 anos, crime, tráfico de drogas. Edmília Maria Silva, 26 anos, crime, tráfico de drogas. Mulheres presas por comandar bocas de fumo, lideravam a venda, a distribuição, o vício. Uma atividade antes exclusivamente masculina. Hoje, cada vez mais, elas estão à frente do tráfico. Um levantamento da 7ª Vara Criminal de Teresina aponta que as mulheres são rés na metade dos processos de tráfico de drogas em andamento. E se antes elas herdavam pontos de venda de maridos ou filhos presos, de um ano para cá, a dinâmica mudou. As mulheres estão espontaneamente estalando bocas de fumo, lidando diretamente com viciados e grandes traficantes. De quatro anos para cá, a gente tem observado que a participação da mulher, infelizmente, tem aumentado no tráfico de drogas. Mas, inicialmente, a gente observava que quando os maridos, os companheiros eram presos, as mulheres ficavam no local, no lugar deles, para tomar de conta do negócio. Mas agora, a coisa está mudando. Nós estamos observando que as mulheres estão tendo iniciativa própria de entrar no ramo por conta própria, independentemente de ter companheiro ou marido preso ou condenado. Das 94 detentas da penitenciária feminina, 51 foram presas pelo crime de tráfico de drogas. Elas são maioria e têm um perfil. São jovens, entre 20 e 30 anos, oriundas de bairros pobres e algumas têm filhos pequenos. Paula tem um menino de 7 anos, com quem não tem nenhum contato desde julho do ano passado. A comerciante de 26 anos morava em Planaltina, no Distrito Federal, e vendia artigos importados, que trazia de Brasília para o Piauí. Em endividada, decidiu incluir nos itens que comercializava, 4,5 kg de crack. Foi presa na rodoviária de Teresina. Uma dívida minha, mesmo da minha mercadoria, que eu perdi para não poder conseguir mais dinheiro para trazer mais. E nessa você ia lucrar quanto? Daria para pagar essa dívida? Daria sim. Você teve medo de fazer esse transporte? Como é que foi a viagem até você chegar aqui no Piauí? Olha, foi... medo a gente tem, né? Porque a gente sabe que uma coisa é errada. Mas se eu optei, então eu tenho que pagar pelo que eu fiz, porque o erro foi meu. Como é que você chegou até essas pessoas que te ofereceram essa oportunidade de você trazer a droga? Eu fui atrás. Não foi ninguém que chegou em mim, ninguém me ofereceu. Eu fui atrás. Você foi atrás onde, lá em Brasília? Eu não quero comentar, não. Tem que falar em valores, mas você ia lucrar muito trazendo essa droga para cá? É, vamos dizer que ia ser razoável. Daria para pagar a sua dívida? Daria para eu conseguir dinheiro para eu poder comprar minhas mercadorias de novo. Duas irmãs. Duas mulheres que dividiam o trabalho de vender droga e os lucros com o comércio. E era muito dinheiro. Mais de 10 mil, eu acho. Era um lucro muito bom, dependendo da venda, né? Hoje, dividem o mesmo destino. Estão presas na penitenciária feminina há quatro meses, onde aguardam o julgamento por tráfico de drogas. Tayane é a mais nova, 20 anos. Jovem, bonita e ambiciosa. Era proprietária de uma loja de roupas. O negócio ia bem, mas ela descobriu que poderia lucrar mais com a venda de drogas. Por conta de uma pessoa que eu já tinha me envolvido, que eu, assim, trabalhava, assim, essa pessoa eu vendia e eu fui vendo, né? Então, tipo assim, a loja, às vezes a gente, estava vendendo bem, né, a loja, mas o aluguel era caro e tudo. Aí eu resolvi fechar, vender, como ele falou, e levei para a casa da minha casa. E lá a moça viu e se agradou, os produtos eram tudo muito bons mesmo, né? Aí eu vendi a loja e fiquei só na vida errada mesmo. A irmã embarcou junto no negócio. Inclusive, a boca de fumo funcionava na casa dela, no bairro Marquês. Você ajudava a sua irmã lá na boca de fumo? Ajudava. A boca de fumo funcionava na sua casa? Era. Por que você decidiu vender droga dentro da sua casa? Ah, sei lá, dava mais dinheiro. Quem entrou primeiro, foi você ou foi ela? Nós duas. E quando ela te falou sobre isso, assim, que dava para ganhar mais dinheiro vendendo droga, o que você pensou? Ah, pensei, comecei a vender. Mas o que as jovens faziam com tanto dinheiro? Eu comprava minhas coisas, mas era a vista, né? Roupa. Gostava muito de calo em casa, essas coisas. Gostava muito de roupa de marca. Então, eu queria, eu andava nos melhores restaurantes, nas melhores lojas. Elas não parecem ingênuas, sabiam dos riscos e decidiram traficar drogas mesmo assim. O medo da gente ser preso é muito grande, porque, só que até então, antes de você ser preso, você não tem medo. Porque você não sabe o que é uma cadeia, você acha, ah, eu vou entrar lá, eu vou sair no outro dia, o meu advogado vai me tirar. Então, a gente aqui, a gente aprende. Assim, porque aqui, não é ruim assim, por conta de tratamento mal, graças a Deus, todos me tratam bem. Mas, assim, mais por estar longe da família, né? O juiz conhece bem o perfil da mulher que escolhe liderar bocas de fumo. A maioria são mães solteiras, pessoas que já têm filhos.